Fala galera, como é que vocês estão? Gente, estamos aqui no dia... Não sei nem que dia que é agora que eu tava dizendo. Hoje é dia 24. Hoje é dia 24, a gente já tá aqui mais de uma semana em Nova Iorque. E hoje a gente vai dar uma andada aqui na ilha de Manhattan. Eu acho que a gente vai lá pro sul da ilha de Manhattan, que a gente só tá ficando no norte, que é pra baixo. E a gente vai dar uma subida pra descobrir novos áreas, descobrir novas coisas lá no sul da ilha de Manhattan. E pra quem não sabe, aqui em Nova Iorque tem um Central Park, que é o parque central de Nova Iorque, e é dividido em norte e sul. Pra frente, centro ao parque é o norte, e pra baixo é o sul. E a gente tá situada no sul da ilha de Manhattan. E hoje a gente vai ir no Toto of the Rock, que é o Rockefeller, que é um deck de observação, e a gente vai ver as coisas lá de cima. Fala galera, por isso. Oi gente. Eu tô assando aqui, você tá doido? Tô assando, porque eu boto blusa aí lá fora fica muito frio, e aqui fica calor aqui dentro. Oi. Bom dia. Bom dia. Minha sala é fria, ok? Qual número? Qual é o número, David? Nineteen e fift eito. Fift eito? Fift eito? Sim. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha o zóio. Olha o zóio. Olha lá. D. Letter D. Vamos lá pro D, vai. Olha lá, fica piscando, pra saber qual que nós vamos. Nós vamos no Letter D. Olha o David. E gente, essa velha aqui, ela fica aqui todo dia, falando no telefone, só que eu acho que ninguém nunca atende ela. Olha o David, o elevador tá livre. Eles é o C, aí vamos embora. Nossa, esse elevador tá com cheiro de perfume. Por hoje, o pessoal deve ter capaz de jogar perfume aqui. Gente. Perfume doce. Isso daqui não é Covid não, é porque eu tô alergia de perfume assim. O elevador que é muito louco. A gente tá no 19º andar e 10º para o 1º andar em menos de 5 segundos. Chega a dar até pressão no ouvido. Olha ele fora. Olha o corre. Olha o corre. Olha o tangente, galera. Olha o que tem o elevador de subir, né? Olha o cara. Tem que tomar o entente, né? Cara, meu Deus. Guys, aqui, ó. Pelo menos 2 graus hoje no Nova York. Que é isso? A rua, como é que fica? Tem uns caras andando de patinete lá. Olha que louco. Mas tá muito frio. Galera, só anda de blusa forte aqui. Tá bem frio. Faz muito bonito no bar. Olha isso. Nosso prédio antes. Ó. Não é frio, né? O que tá fazendo aí, Davi? Tá andando. Não é que não. Vamos ver. Já olhando, não sei ali. Vários iMaps aqui. A gente fez a reserva, não sei como é. Não é isso. Faz muito legal. Guys, tá 0 graus agora. Você tá doido? Muito frio. Andar a vida. Muito frio. 0 graus. Nós andando aqui. Vamos sair com a fumaça, ó. Não sei o que dá pra ver, mas é isso aí. Muito frio. Tá de fumaça lá. Os irmãos e fecharam. Close it. Galera, passa a mim. Ó a Mercedona aqui, ó. Ó a Mercedona. Ó. É louco, né? Ai, bom Deus. Isso aqui, mano. Vai ficar a caixa de vermelho. De vários frios. Vermelho. A minha filha, meu irmão. Onde você vai, Davi? Davi entrou na loja. O que que foi? Ah, você vai criar uma mochila dessa? Ó, tem uma vitro. Vai ligar uma mochila. Olha a loja. Aqui tem o que se chama lojas de gifts aqui em Nova Iorque. Davi, você vai pro quarto ano. Olha, tá de cabeça. Olha isso. Ó, Davi, você vai pro quarto ano. Tem que ser uma mochila preta, igual a minha. Senão eles vão rir de ser lá. Não é mais, Davi. Não é mais. Tem que ser uma mochila de bota nas costas agora. Não é não. Pode ficar assim. Não, mas não do bata, não essas coisas, né? Não do bata. Tem uma daquela ali pretinha, sem nada? Acho que não deve ser não. Deixa eu ver. Vamos perguntar pra cá. Vai, vamos. Oi. Como você está? Eu preciso de uma bagaça nele. Para... Você tem aqui? A de costas. Bola? A de costas eu tenho uma lá em casa, é novinha. A de costas eu tenho uma lá em casa, é novinha. A de costas eu tenho uma lá em casa, é novinha. Sim. Backpack. Backpack, sim. Falei errado, falei, bagaça de viagem. Backpack é de... Não tem só black? Não. 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 Não tem só ovinha. Ok, vem cá. Só tem essas daqui, ó. As tocas de New York. Guys, aqui em Nova York tem Starbucks em todas as esquinas. É muito famoso. Starbucks. Mas também é muito bom Starbucks, não tá entendendo. Tem uns frappuccinos aqui que só aqui tem, que é muito gostoso. Eu quase tomei todo dia, só que é bem caro. E o tio, ela falou. Que coisa. Ó. Quase. Muito mais. Tô saindo fumaça, não tá tudo. Aí, Davi, alguma coisa. E aí, peraí, gente. Grava eu. Pessoal, hoje encontramos com a Rafaela, do Big Bob, do anterior, num café no Starbucks. Conversei com ela. O João tirou até uma foto com ela. Muito linda ela, pessoalmente, viu? Muito mesmo. O que é que você vai? O que você vai? Ó Que isso, tá bom meu filho E fui embora Nossa galera, isso é dilúvio, minha mão tá escorregando Tô com medo da minha câmera cair Ela é muito pesada, tem quase 5 kilos Ó o Davi Vai tomar um café ali hoje Não é Starbucks, porque o Starbucks, como eu disse, é muito caro Fiquei dar 45 dólares E 4 vezes 5, é? Então dá 200 reais E 7 vezes 3 21 Mas não dá 70 não Aliás, dá 45 mais ou menos Só 4 vezes 5, é? 200 reais Então é muito caro, você tá doido Cada café é muito caro, fala minha mãe, não, pra ver você na rua Engraçado, os caras ficam olhando Sem entender nada, não entende o que eu falo A gente só fica vendo, gravando as coisas aqui Mas é muito da hora Gente, olha lá, Alessandra e Isabel chegando Olha lá, olha que dia Olha lá Olha lá, tem um cafezinho aqui Nossa, esse restaurante que tá lotado, gente Olha isso, tô louco, tá aderro Tá doido Mas ficou só uns 40 minutos aqui na fila Pra comprar esse café Vou pular, excuse me Vai pra sua esquerda Isso é bom Nossa, que pulinho esse Gente, eu vou pular Cuidado pra não cair No Central Park Central Park, Nova York Chique, não? Olha os caras gravando ali, ó O que que tá gravando, será? Deixa eu ver Tá gravando alguma coisa? Não sei O que que tá gravando ali? Ó Você tem um trope, né? Sei lá Ela tá gravando em alguma coisa Não sei o que é Olha lá, CB, essa O que eles estão fazendo, sei lá Olha lá Tá vendo? Olha lá, o que tá acontecendo lá, será? Tem alguém lá em cima Tá cheio de câmera Ficou um mano lá em cima O que que será que tá tendo lá? Tem alguém lá em cima Sabe aquele cara moreno dos talentos lá que fica apresentado? Olha É aquele moreno lá da Boi, né? Caraca, você viu? Tá lá Olha lá, o que eu falo aqui, ó Cadê? Tô vendo Tô vendo nada aqui, não Tô sem óculos Olha aqui, mais câmera pra cá Não sei o que tá acontecendo ali Vou perguntar pra ele Olha aqui, tem uma aqui Tem mais lá em cima Lá tem várias, olha isso Tá doido Tá lá no trem do Thanksgiving O cara falou que vai ser o negócio do Thanksgiving amanhã Que é Thanksgiving em Brayton E ele vai passar Acho que o presidente Joe Biden vai passar aqui também Porque tem muitas câmeras posicionadas e Não vai ser pouca coisa não É Nova York, é Nova York, né? Nós vamos subir nesse prédio aqui, guys, ó Rockefeller É muito alto, não vai subir nele agora, né? Tem que apresentar a vacina Um tanto de coisa Olha ali dentro Tem que apresentar a vacina É... Os tickets pra entrar aqui Depois é só subir lá pra cima Olha esse lustre, guys Ah, bacana isso Vai até lá embaixo, ó Não vai subir aqui, ó Let's go A gente já vai pegar o elevador Não vai precisar nem passar pro detector de metal, parece Vamos ver o que vai acontecer aqui Pegamos o celular aqui no Siri Pass Entremos Vai ter que ser pra lá Não, não vai subir aqui, ó Não, não é possível Não, parece que você não consegue ficar 30 minutos sem fazer ele ir no banheiro Olha lá, não vai tirar foto daquele green screen lá Deve fazer com a montagem lá De novo Só falar que nós não quer, então Só falar que nós não queremos Olha isso aqui, guys Rádio Siri Não sei o que é isso Acho que é coisa de Natal, mas Ele aqui sempre ficou lotado, olha lá o tanto de gente Olha lá 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 Música 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 Chegamos 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 mesmo Olha lá Que legal lá foi Vai tirar uma foto ali? Música 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 É bonito Olha isso Olha para ir lá foro Mas olha que louco Aqui fora agora Solzão O que tem ai David bonito? Nossa é muito lindo aqui . Olha que louco Essa área aqui Sol bate aqui fazendo esse desenho no chão muito legal. Gente, pra cá tem outra coisa. Ó, pra cá tem outro lado. Vixe, é o Central Park aqui, que bonito. Ó o Central Park, ó. Da hora, né? Olha aí esses prédios, são gigantescos. Olha, olha esse prédio, tamanho dele. Olha o outro, aquele lá de vidro. Agora nós vamos subir na segunda parte do Rockefeller, que é maior ainda. Esse porto roda sozinho. Não, tem que empurrar. Chega, ela rodava sozinha. Ai, peraí. Vamos subir lá agora, ó. Isso. Então o sol não é caro. Os pessoal descendo aqui, nós subindo pra cima. Sol forte. Dá bem, cadê a mamãe? Fala, Pelabinho. Agora sim nós estamos no tour. Olha isso. Caraca, olha que bonito. Isso sim é o Empire State Building. Empire State não, Rockefeller. Rockefeller. Central Park inteiro lá. Olá, galera. Rockefeller. Muito da hora aqui. Mas sol também, muito brabo. Tá doido. Mas ele tá contra o sol, não adianta nada. Ok, guys. A gente tá aqui no Chiporrel. Aqui é o restaurante que eu mais gosto dos Estados Unidos. É muito bom o Chiporrel. Os caras lá em cima. Muito da hora. Eu curto muito comer aqui no Chiporrel. Tem esse bibi. Você vai pôr mais, viu? É de cereja. Parece de aroque. É muito bom, muito gostoso.